A Bíblia nos fala de uma cidade Onde as ruas são de ouro e os muros de cristais Sua beleza não tem princípio e nem fim É uma linda cidade que Deus preparou pra mim Sua beleza não tem princípio e nem fim É uma linda cidade que Deus preparou pra mim Oh, linda cidade, cidade santa Que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa Onde os saltos irão durar Oh, linda cidade, cidade santa E se tu queres nesta cidade morar Renuncia ao teu passado Venha Cristo te entregar Oh, linda cidade, cidade santa Que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa Onde os saltos irão durar Oh, linda cidade, cidade santa Onde os saltos irão durar Oh, linda cidade, cidade santa Onde os saltos irão durar Onde os saltos irão durar Oh, linda cidade santa